Salve galera da Integral TV, eu e o Big Mafra Semana de finalização da preparação Oberal Contest Reta final, fui convidado novamente para treinar com o Thiago Lins Mas já recebi o protocolo do meu coach Então hoje é aquela reta final que a gente só faz a parte de depretação Bastante repetições até a falha Confesso que estou bem enfadigado Mas eu tive um psicológico legal Fiz umas refeições livres Sexta-feira Então já estou bem melhor psicologicamente Hoje eu vim aqui no meu quiroprata, o Dr. Rafa Fazer um alinhamento e balanceamento aqui da coluna Eu vim tratado aqui com ele faz muito tempo, uns 2 anos quase já E vocês vão ver o procedimento Cheguei Do Dr. Rafa Alinhamento e balanceamento Maravilha, bom? Cara, esse aqui é o Dr. Rafa, meu quiroprata Rafa, fala aí seu nome Se apresenta aí Fala pro canal Oi gente, muito prazer Meu nome é Rafael Sou quiropraxista É como eu disse O pessoal que me segue Eu sempre fiz treino muito pesado E um dia eu me machuquei muito sério Aí meu amigo lá Do longa data O Thiago me apresentou o Rafa E daí então o cara me curou em uma semana rápido Pedindo todos os raios 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 Na lesão lombar Nós realizamos alguns exames Algum raio-x Detectamos algumas alterações na coluna Que eu já vou explicar pra vocês E em virtude disso desenvolvemos um tratamento Não só com o objetivo estético também De melhorar a condição física dele Também como prevenção das lesões E manter a integridade da coluna dele E o cara é bom Uma dica que ele me deu, cara, sensacional Essa é uma coisa muito simples Eu ando muito de carro, né Fico muito tempo no carro Eu sempre fico com uma dor aqui no lombar E expliquei pra ele Cara, ele falou assim Não, cara, é muito simples Como é que é, Rafa? É, na verdade O que que acontece? A nossa coluna vertebral Ela, de lado Vista de lado Ela precisa ter algumas curvaturas Que são importantes Para o amortecimento de impacto Quando nós estamos sentados no carro Na sua grande maioria das vezes Ou no carro Ou em alguns assentos convencionais Nós temos uma perca dessa curvatura Ou seja, nós não sentamos perfeitamente Isso daí cede um pouquinho pra trás E isso fica agredindo Aqui mesmo Nossa As cartilagens E a dor É uma Nossa, pensada Meu Deus do céu, velho Quando eu faço perna Eu agacho Eu venho no carro assim, ó Aí você falou pra colocar Olha aí a dica lá É, na verdade A dica que eu dei pra ele Porque isso é um problema postural, né Nós conseguimos corrigir com a quiropraxia Mas o fato é Como ele dirige muito Simples Coloca um rolinho aqui Pode ser até uma toalha Algo que sustente essa curvatura E evite que isso daqui cedo enquanto você esteja dirigindo Mas eu achei o apoio lombar mesmo Achei o apoio lombar Coloquei Também tem Fantástico Ontem foi o teste Eu treinei lombar Falei, meu, agora vai doer Encostei assim Certo Consegui ir pra casa e treinei Legal Maravilha Vamos lá Vamos pra sessão Ótimo Basta no dia Vocês vão ver o trabalho Vocês vão ver o trabalho que eu dou pra ele Bom gente O que nós vamos fazer aqui agora, né O Mafra Primeiramente nós vamos fazer uma pequena checagem na coluna dele Observar o que nós chamamos de subluxação vertebral São pequenos desalinhamentos que ocorrem na coluna Isso por, enfim Uma postura, esforço repetitivo Como o Mafra está prestes a uma competição agora Esse cuidado é essencial na coluna dele Tanto pra parte de posicionamento no palco Como também pra manter Toda a musculatura e o sistema nervoso funcionando de maneira perfeita Então, é o que nós vamos fazer agora Ó, eu vou arregastar as palmas Agora ficou sério É Alguns pacientes que a gente precisa Mudar até de... Fazer um uniforme diferenciado Ombro é treino Tô amando com esse arenha É É É É É Tá estalando Inspira fundo Estalando É 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 Muita gente não vem aqui no Quiroparo porque tem medo, ah, mora na corrida, não vem por causa dos estaldos. É, e na verdade, o estralo em si, ele não gera nenhum feedback positivo ou negativo, é algo que ocorre, é um gás que sai de dentro da cartilagem. O principal é a correção que nós fazemos, ou seja, identificar o que está de errado e realizar a correção. O estralo que ocorre, que nós chamamos de cavitação, na verdade, é algo que ocorre, simplesmente. Dói mais? Não, essa parte é melhor. Nossa, eu preciso muito de um negócio desse. O que, não esqueceram, vai entrar no processo de desidratação, musculatura com menos água, propícia a presoência. Então, enfim, a intensidade do treino vai diminuir, consequentemente protocolos musculares, como liberações miofaciais ou coisas do tipo, já não é tão indicado. Um alongamento simples e nada mais do que isso. Bom, o que a gente está falando direto agora? Direto, né? Segunda vez em seguida que a gente consegue acertar, já não dói assim tanto, né, os alongamentos. Isso é bom. Agora dói. Agora dói. Tá bom. Vou apertar um pouquinho mais. Não dói. 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 Ok. Muito obrigado. Eu fiz a última semana aqui, o último dia. Sim. Quarta-feira eu estou embarcando lá para Curitiba. Vou trazer o caneco aqui para a gente fazer uma foto. Quero ver o troféu, hein, meu? Vai ter troféu, se não tiver o que ferrar. É importante, gente, esse trabalho que nós fazemos aqui, justamente como eu disse, a parte muscular do Mafra agora vai começar a entrar no processo de desidratação. Ou seja, esse momento todo o cuidado é pouco. Então, nós tiramos sempre muitos protocolos, partes musculares, alguns alongamentos, procedimentos, a gente vem retirando tudo. Por quê? Deixar ele se dedicar inteiramente na dieta dele, na finalização, para o que ele precisa agora para o campeonato. Voltando ao normal, hidratando um pouco mais a musculatura, retorce os trabalhos aqui também. Certo? Bom, obrigado, viu? Agora eu vou me arreglar com o Thiago Lins. Vambora. Meus parâmetros são, né, costas e posterior. Aí ele falou, Mafra, suas costas estão marcadas, mas ela está murcha, lisa. Ela falou assim, seu posterior está seco. Ele falou assim, se suas costas, que é seu ponto forte, está murcha e seco, seu posterior vê, você está seco. Ele falou assim, agora escolhe 10 alimentos que você quer comer. Eu falei, nossa. 10 alimentos? Eu falei, está no sacanagem, velho. Aí eu mandei para ele, ele mandou a tabela e falou assim, nossa, que suave. Aí, dois McDonald's. Fui comendo, fui comendo. Aí a última era uma pizza, mano. Não foi, velho. Fui quatro pedaços, no outro dia eu fui acordar, fui também na refeição, sair de casa e... Ouvintei. Foi comida, agora eu estou de boa. Agora é só peixe e arroz. Já era. Tá vendo? Pra vocês verem. Bodybuilder não só sofre, não. Salve galera do Integral TV. Thiago Lins e hoje Mafra fazendo o seu treino de... Último treino, né Mafra? Perna. Último treino de perna. Acompanha aí, vocês vão ver como é que funciona um treino de depretação. Vai ter bastante detalhe, a gente vai tentar informar bastante pra vocês aí. E é isso aí. Tamo junto. Vamos pro treino. Uma super invenção. A pressão é Bodybuilder. 180 de peixe constante e 30 de arroz. Muitos legumes, pra peidar bastante. Ah, minha tá alta hein. Aqui tem 200 de frango e 300 de arroz. De carbo é minha refeição inteira. A hora que você achar que tá ruim, a coisa piora. Gente, e as suas próximas bandagens? Então, eu tô pensando no Campeonato do Rafa, né? Que vai ser em dezembro. E também no Mister Santos. Eu também. Você vai também no Rafa? Eu não paro esse tempo. Então, eu já não vou mais. Uma boa ideia. Eu falei, estou na última semana, a gente faz um treino especial, então eu já recebi do meu coach, e eu chamei um reforço para me empurrar no treino, que quem compete sabe que essa reta final a gente está meio cansado, então eu peguei meu treino, passei para ele, e ele vai fazer como um bom profissional da área, vai me sugar, fala aí tio plantão. É isso aí, vou dar uma mão para o mapa, essa semana aí é uma semana bem complicada para o atleta, e a gente resolveu unir essas forças aí, vou dar uma castigada ali, ainda mais, perna, vai doer, bora, vamos lá. Estou com pressentimento que vai ser um treino do caráter, para treinar? Não, 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 mas eu vou te foder, pode ficar tranquilo. Se outros quiser. Se quantos segundos depois? Quanto? Se quantos segundos? Aí depois ele perdeu a carga média, refletição, quando a perna estiver esticada. Contraída, contraída, né? Duas repetidas assim, né? Aí é, um. Duas séries assim. Isso. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, boa. Ai, acabei de comer, acho que eu vou vim, tá? 45, é? Pode ir. Minha outra outra ainda. Segura mais em cima. Vamos segurar cinco segundos. Cinco segundos, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro. Vamos mais. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos mais uma. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos mais, mais. Vamos mais. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou escudir, vou escudir. Mais. Vem. Vem. Dez agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vem. Vai mais. Vai não. Vai não. Boa. Boa, boa, boa. Tá bom. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma, mas eu vou meter aqui. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco. Direto. Vamos. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, força. Seis, oito. Vamos. 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 Bom, agora o Máfra vai fazer um movimento aqui normal, porém. A finalização aqui do movimento, ele vai fazer uma contração, como se estivesse pousando. Fazer uma contração no quadríceps. É isso aí. Só de mais. Finalizar mais um movimento aqui. Aí. Isso. Vamos. 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 Pessoal, esse treino aqui, é um treino relativamente leve. A intenção aqui, não é nenhuma em, vamos falar assim, em desempenho. A intenção aqui é depredar totalmente o estoque de glicogênio que existe na musculatura. Vamos. 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 O atleta, essa hora, ele está muito limitado, assim, na questão da alimentação. Então, o treino, nessa fase, ele tem particularidade junto com a dieta e também nessa questão de depredar. Quando eu falar em depredação, é um treino mais técnico, mais alto em termos de repetição. Então, é isso aí que a gente está fazendo. Um, dois, direto. E aí, um, dois, direto. Um, três, três, direto. Um, dois, direto. Segura e segura. Ah, deu. Não, não, não. Respira. Vamos além. Vamos. Mais três agora. Vamos diminuir pra três direto. Um. Dois. Contrai. Vamos. Três. Ah, deu, deu. Não, não. Mais três. Vamos esmaiar. Vamos, vamos mais três. Vamos mais três. Vamos. Um, dois, a última. Boa. Essa fase é uma fase muito importante, né? O treino tem que ser um treino totalmente bem colocado, né? Também tem que estar muito relacionado com a condição que o atleta está. E olha lá. Mas é isso aí. Vocês vão ver o resultado final. Um pouquinho mais. Aí. Assim. Eu pegava. Eu pegava. Quanto a gente fez? A gente fez com 700 e 80. Aqui tem um total 80. Pode crer. Legal. Legal. Vamos mostrar isso aí. Tem um vídeo aí nosso. Está fazendo com 780, né? Aí, olha. Um off-season, né? Mas totalmente com uma condição diferente. A gente fez uma. Isso aí. A gente fez uma. A gente fez uma. A gente fez uma. A gente fez uma. É isso aí pessoal, tá vendo lá as repetições que ele tá fazendo aqui, tudo isso daí é um protocolo que ele tá seguindo, é muito importante, você que tem um preparador, um coach, você seguir exatamente o volume que está ali das repetições, né, tanto a técnica que ele passa quanto as repetições que estão ali, isso daí é muito importante pessoal, né, tá muito conciliado com o tipo de dieta que ele tá fazendo, então, se você tem um protocolo pra seguir, faça exatamente aquilo, tá bom? Minha mãe lá, o pessoal fala que eu sou filho de mamãe, nossa, aqui, pode saber com as pernas afastadas agora, E bota o leg? Não, tá leg aqui, não tá leg, toma essa Isso aí, tá aqui, vai fazer isso aqui bro, não tem essa não Guarda Toma o seu morro na boca só Nossa! Tá morrendo Olha lá Foda Credito Direto Não tem aquela pausa Adianta Você não vai esticar até o final Você vai ficando lá embaixo, descendo um silt Entendeu? 54 Idito Cond Planet Direto, eu tô contigo tá? Desce tudo Desce Desce Sabe? Está pesado Caralho Música Então, vamos lá, vamos lá. 14 minutos de zoom. não dá não tio, 10, não dá, 5, vamos, sem esticar tudo com a sua perna, 6, 7, mais 2, vamos, 12, 15, 8, 9, vamos, 10, na mínima, mais duas para a mínima, vamos, 11, vamos, 15, vamos, 15, vamos, 3 direto, 3 direto, vamos, vamos, 1, 2, a última, agora você vai sair daqui, ir para o leg e depois ir para a extensora, agora é morto no porta-mala, agora ele não porta-mala, �, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, mais 5 agora, não, 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 mais as outras, mais 5, vamos, mais 5, vamos, bora, 5, vamos, 1, 2, 3, 4, a última, vai virar, é a diferença não, isso é bom nesses exercícios, vamos caprichar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 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 7, vamos, 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 não, não deu não, desce, desce tudo, vamos, 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 mais 5, vamos, 2, 3, vamos, a última, vamos, também tem um guindaste em tempestade, tem uma paradeira, faz isso daqui, depois você descansa, vai, 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 vem, começou não para, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, vamos mais, 11, explode, vai, começa a explodir agora, 12, vamos, 13, 14, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 É o último circuito aqui, depois não tem mais treino de perna, vamo lá, vamo caprichar. Para, ta fudinho, acelera senão você não vai bem, acelera vai, vamo, 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 acelera, 5, 5, 6, acelera, 7, 8, 9, 10, vamo, 1, 2, 3, vamos, 2, vamos, vamos, até a falha aqui, até a falha, vamo, 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 2, 3, 1, 2, 3, vai direto, mais 5 não, mais 5, mais 5, 5, 5, 4, 3, vamo, 2, mais uma, vamo, 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 vamo. É o último leque da competição, vamo, 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 vamo. Apretei, fodeu. Último exercício aqui hein meu, depois aqui é só sombra e água fresca. Hum, não aquelas. Água fresca, o terror do, o terror do bodybuilding na preparação e os termos de perna quando vai finalizar. Agora vai vir superior, é só sentir o pump. Pra finalizar irmão, vai. Vamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamo. 1, 2, 3, 5, 7, muito pouco e 8, 9, 15, 10, 11, 12, 13, mais duas, 14, a última. Agora sim tá bom. Agora tá bom. Ição comprida, graças a todos. As pernas tá parecendo um bubo verde. É isso aí pessoal, por forças e motivos maiores vou finalizar o vídeo. O rapazinho ali não tá conseguindo nem falar né? Olha lá, filma aí. Bom, o Báfra vai se recuperar, mas é isso aí pessoal, a gente filmou esse vídeo pra vocês acompanharem um pouco mais de perto aí o que é um treino de depretação na finalização e mais uma vez a gente agradece aí vocês que estão assistindo. A gente tá trazendo mais informações pra vocês, tamo junto. Se inscreve no canal, deixe esse like aí e é nóis. Se inscreve no canal, deixe esse like.